Música Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim O tempo em que vou perguntando se gosta de mim Tempo de falar em estrelas, céu, amor, luar Falar do amor que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem um fim Gente que passa sorrindo, zoando de mim E eu a falar em estrelas, céu, amor, luar Falar do amor, pobre de mim que só sente amar Música Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim O tempo em que vou perguntando se gosta de mim Tempo de falar em estrelas, no mar, no céu, assim Falar do amor que se tem, mas você não vem, não vem E você não vindo, não vindo, a vida tem um fim Gente que passa sorrindo, zoando de mim E eu a falar em estrelas, céu, amor, luar Pobre de mim que só sente amar 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 Pobre de mim que só sente amar